Música O presidente também aqui presente desde o início das manifestações, ele aqui acompanhando também aqui os professores, funcionários públicos, todos presentes aqui em frente à prefeitura Presidente, situação aí, mais uma situação encarada aí com o sindicato e os funcionários Não foi a última, não será a última, não foi a primeira, mas fala um pouquinho da situação vivenciada hoje pelos funcionários públicos de Piracicaba e pelo sindicato Na verdade, Neto, nós partimos de uma assembleia no final de fevereiro onde os servidores estavam pretendendo 25% de reajuste, mais 300 reais Naquele momento foi o que foi enviado para a administração Logicamente o prefeito rechaçou e mandou uma proposta de apenas a inflação do período de 22%, que é 10% Viemos para a assembleia, categoria rechaçou essa proposta Voltamos para ele, ele fez uma nova proposta Dos 10% e 56%, mais 3% em setembro desse ano, depois picando para 23% e 24% o restante da inflação de 21% Que é o que nós estamos pedindo, os servidores estão pedindo para a prefeitura, que é a perda dos últimos 3 anos Nós tivemos uma pandemia danada, nós tivemos uma lei federal que proibiu se dar reajuste para os trabalhadores Mas a inflação existiu, mesmo com uma lei, é de responsabilidade do prefeito assumir E ele está assumindo, só que do jeito, da forma que ele está concedendo esse reajuste É que a categoria não está aceitando, porque nós vamos ficar com 6 anos de perdas Então a categoria está aí, como você pode ver, os trabalhadores estão firmes E aí, nós tivemos aí uma liminar do TJ, obrigando os trabalhadores a voltar a trabalhar Mas nós não fomos notificados ainda Nós estamos aí no aguardo do nosso corpo jurídico, que está reunido Para a gente derrubar esse liminar que foi concedido monocraticamente por um desembargador Nós vamos, se Deus quiser, derrubar esse liminar e continuar com o movimento Até que o prefeito chame a categoria para uma conversa Nós tivemos aí, há um tempo atrás, questão recente na história do país O questionamento dos sindicatos O movimento político partiu de político, questionando o porquê dos sindicatos A parte da população aderiu a isso, questionando Deixaram de contribuir com o sindicato É nesse momento que a gente retome historicamente para que serve realmente o sindicato? O sindicato é a única trincheira do trabalhador Se não existe o sindicato, não teria como interlocutores para conversar com a administração Com os patrões, no caso dos metalúrgicos, dos bancários O sindicato é fundamental, é a única trincheira do trabalhador É isso que os trabalhadores têm que entender Que nós, nós não estamos aqui para fazer política, nós não estamos aqui para fazer É política partidária, mas sim política sindical E intermediando essa greve dos servidores com a administração Nós sofremos um golpe em 2017 com a reforma trabalhista do Michel Temer Que tirou recursos de todos os sindicatos Querendo enfraquecer o movimento, querendo enfraquecer o sindicato Mas a grande maioria dos sindicatos são aí em pé E vai continuar em pé Porque a luta é sempre gratificante A luta continua sempre E nessa manhã nós estamos aqui juntamente com os servidores públicos Deputada Bebel, presidente da POS também aqui Dando total apoio Bebel, vamos falar primeiro da situação Entre servidores e o poder público É sempre esse impasse, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa manifestação Você que está sempre presente ao lado dos professores Ver os servidores nesse momento se reunindo E falar também a pesquisa que você levantou Que é de fundamental importância E vai dar um outro tom para essa situação Bom, primeiro dizer que eu sou acostumada com essa vida de impasse De luta judicial, batalha judicial Mas sempre nós temos razão Nós temos razão por uma questão Os servidores todos aqui estão com três anos com zero de reajuste Portanto, o poder de compra deles caiu O que eles compravam há três anos atrás Não comprou mais Então fazer um plano de reposição de perdas Para futuro, né? É no mínimo você dizer o seguinte Espera aí que vai ter mais perda E lá na frente Depois vocês veem o que vocês fazem com as perdas Que estão acontecendo agora Então tem aí os 15% esse ano 3% o ano que vem 2023 e o restante 2024 Até lá tem mais inflação Tem mais poder de compra Então, primeiro a legitimidade Essa greve é legítima Porque o artigo 37 da Constituição Federal Prevê a reposição de perdas Anualmente Aqui tem um problema sério Que é o problema ali na análise do jornal Ainda não saiu com relação ao Fundeb Ele está devolvendo O prefeito Luciano está devolvendo Recursos do Fundeb que ele não usou Por que não usou? Por que não... Então isso demonstra uma má gestão Dos recursos E mais que isso ainda Ele está gastando Do que ele arrecada 40,5% 40,5% Com folha de pagamento de pessoal Horas O limite é 51% É dentro do limite Então ele está muito abaixo Se ele quiser e ele pode Ele pode dar imediatamente Os 21% E ainda fazer um plano De valorização No sentido de resgatar o poder de compra E ganho real Para os servidores públicos Então Ou Fazer uma ampla discussão De como fazer isso Abrir uma mesa de negociação Então Então Esse sentimento Que eu tenho aqui É um sentimento de muita garra Eu sinto isso muito Na POS Terça-feira passada Fizemos uma belíssima assembleia Também lá em São Paulo Perdemos por um voto Tá? Mas ali é o poder legislativo Agora o que não é aceitável É O governo Passar por cima De um direito Constitucional Que é o direito de greve Ir à justiça Judicializar Uma luta Que é De todos os trabalhadores A greve é o instrumento De luta Dos trabalhadores Então O sentimento que eu tenho É que esses servidores Eles não vão ceder E estão certos nisso Isso não é intransigência Intransigência é do prefeito Né? E nós temos que Dar todo o apoio Todo o apoio A POS Que coloca Seu jurídico A disposição Mas o departamento Jurídico Daqui Do sindicato É muito bom Também O Osnir É o diretor Jurídico E também Por óbvio Né? É Apoio técnico Como o Diese Né? Que tem know-how Conhece Contas públicas Aí Orçamento E sabe Perfeitamente Que Pode sim E o que está sendo Feito É Uma injustiça É na verdade Um desajuste Na vida Aí Dos Funcionários Públicos Municipais Eles não Eles não querem Eles não querem ficar Ricos Eles querem ter O seu poder De compra Que perderam Contribuíram Com a pandemia Trabalharam É justo Que eles Têm Aí a sua Reposição Salarial Na íntegra Compõe É democrático Compõe a democracia Se você tiver um país Que não tem Organizações sociais Sindicatos organizados Esse país é autoritário Democracia é isso Democracia é você ter O Estado E uma sociedade civil Organizada através de sindicatos Associações Igrejas Né Desta forma que eu entendo Que é um Estado Democrático Né E o direito Lamentavelmente Tem se servido Tem servido mais Ao Ao poder Executivo Do que ouvir As vozes Né Do povo que está na rua De quem está passando Dificuldades Para pagar suas contas Porque quem está aqui Não está a passeio Está lutando É isso